Ó, se liga só, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como você fazer esse tipo de imagem no estilo Disney Pixar. Ó, esse tipo aqui ó, do tipo do Padre Marcelo Rossi, do Casemiro, Danilo Gentili e ou de pessoas comuns aqui ó, qual eu fiz de minha esposa, do meu sogro também, tudo de forma simples, gratuita e o melhor, ilimitado. Você vai ver que é tudo de forma simples que você vai fazer, tá? Pra facilitar ainda mais a sua vida, o que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo o material, todos os sites, todos os prontos, tudo que eu for utilizar vai estar lá no seu material. Dá pra ver como é que eu faço pra receber esse material? Simples. Faz os três passos, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e deixa um comentário. Depois você chega no primeiro comentário fixado que tá aqui abaixo, chama lá no WhatsApp que eu entrego tudo de forma gratuita pra você e vamos lá pro vídeo, valeu! Ó, primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai pegar, eu vou deixar lá o link no seu material, do Bing, tá? É uma inteligência artificial da Microsoft, você vê aqui que eu fiz vários, vários modelos aqui, tá? Até achar o que eu queria, cara, tem muitos, muitos, muitos modelos mesmo. É da Microsoft, ele vai estar utilizando esse DALE que é do chat EPT3, né? É de geração de imagem, só que no jeito mais fácil, sacou? Ele deixa essa fichazinha aqui ó, essas moedinhas aqui, só que ele deixa mais de 100 por semana. Só que quando acaba, a única coisa, você vai continuar fazendo, só que a única coisa é que vai demorar só mais um pouquinho. Um pouquinho mesmo, ele já é rápido, tá? Mas só que ele demora só mais um pouquinho depois quando acaba essas moedas aqui. Mas toda semana é renovada essas moedas, show? Então, cara, vai estar no seu material aí certinho que é bing.com.br create, sei lá, enfim. Tá lá no seu material lá, pra você clicar, vai abrir a janelinha certinho. Pra onde você deve ir, show? Se você não tem conta na Microsoft, quando você acessa lá, assim ó, ó. Ó, é aqui ó, Microsoft Create. Vai estar lá no seu material. Aí você, aí ele vai estar aqui, como se fosse assim na tela inicial. Do jeito em que está aqui. Quando você tentar aqui criar qualquer coisa, se você não tiver a conta da Microsoft, ele vai pedir pra você acessar a conta da Microsoft, você acessa tranquilamente, você vai vir pra essa página aqui. Isso é moleza. Beleza, você fez esse passo aí, você vai vir aqui ó, é... Esse é um modelo, é uma forma de prompt que eu utilizo aqui, que eu aprendi como utilizar. Bom, você vai ter, vai utilizar em inglês. Davi não ser em inglês, olha aqui ó, também não. Tá aqui ó, Google Tradutor. Pô, é o que eu tô utilizando. Vai estar esse prompt aqui ó, deixa eu mostrar pra você aqui ó. Esse prompt aqui ó, ó, o começo é sempre um padrão. Deixa eu copiar ele aqui, deixa eu jogar ele aqui dentro aqui ó. Ó, é sempre um padrão ó, deixa eu colar ele aqui. Tá vendo aqui ó, tá em inglês, aí tá escrito basicamente isso aqui. É um poste estilo Pixar, eu deveria botar até a Disney aqui ó. Aí vai estar no teu pronto certinho, do jeitinho que tá aqui ó. Um poste estilo Disney Pixar, de filme, pá pá pá. Com, aí aqui ó, com o texto ó, texte, tá em inglês aqui ó, texte. Aí aqui vai ser a frase, ou título, bota aqui ó, título. Vai estar no seu pronto assim, a título, tá com o que você quiser. Vamos supor, gato, gato, um exemplo, gato. Aí aqui ó, complementando, eu vou botar assim, é um gato, fofo, é alegre, alegre. Aí eu venho aqui e copio o inglês, tá vendo? Sempre assim ó, o primeiro, o primeiro é sempre a mesma coisa aqui, tá? O título, você que vai colocar aqui, e aqui vai complementar ó. Você viu que eu botei ali um gato, pronto, aí eu vou botar aqui, criar ó. Esperar um pouquinho aqui. Tá vendo aqui? Ele já criou aqui, ele entendeu que o título é gato. Um gato, ah, fofo e feliz, né? Olha aqui ó, ele criou alguns modelos pra mim. Acou? Ó, olha como é que, cara, olha os detalhes disso aqui. Tá vendo aqui os detalhes, tá? Ó lá. Cara, é, é muito top, velho. Muito top. Lembrando que você tem que escrever em inglês, tá? E também tem que ser o mais curto possível. Não tenta crescer, bota muita coisa aqui, que ele vai começar a, a simbolar. É o mais curto possível, tá? Mas com informações mais detalhadas, mas só que o mais curto possível, entendeu? É, esse daqui ó, do Padre Marcelo Rossi, eu testei alguns aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, que eu botei aqui, papapá, lá, 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 lá. Eu botei antes, depois vem o título. Nesse aqui, eu testei vários, sacou? Esse aqui eu botei do jeitinho que é o pronto que você vai receber lá, ó. Ó, um, um, um poster 3D estilo Pixar Disney de filme. Aqui, ó, movie de filme, papapá, com título Rossi. É, aí aqui, ó, o seguinte, que são os detalhes. Com um padre musculoso, só isso, tá vendo? Aí ele deu, cara, muitos, muitos. Olha aqui, cara, olha os detalhes. Parece até o, aquele de-ok aqui, ó. Cara, aqui tá meio estranhinho, né? É, cara, tem um aqui muito, muito legal, assim. Tipo, não é igual o Padre Marcelo Rossi, mas, cara, eu acho muito, eu acho incrível, né, velho? Os detalhes, olha aqui, ó. Fios do cabelo aqui, a barba. Olha só, velho, cara, olha a riqueza de detalhes disso aqui. Ah, mas daqui, aqui, Davi, tá meio embolado. Cara, isso aqui é besteira, você pega no Canva mesmo, você escreve aqui por cima. Sei lá, velho, o detalhe aqui, assim, ó. Tá vendo que às vezes ele deixa assim, ó, os olhos meio estranhos, tá vendo? Vou te mostrar como você pode modificar isso aí também. Mas isso aqui é o básico, tá entendendo aqui, ó? Quando eu fiz o Danilo, a mesma coisa, ó. É a mesma coisa, eu botei a mesma coisa. Aqui, no caso, eu botei texto, mas você pode botar título do jeito que vai estar no teu pronto, lá no seu material. Aí, botei Danilo, tá vendo ali, ó? Ó, Danilo, tá? Alguns ele embola aqui assim, ó. Escreve o Danilo, mas não tem problema. Danilo, aí botei com um homem alto, sacou? Um homem alto com um terno preto, um terno preto aqui, num talk show, num programa de talk show, com cortinas vermelhas. Aqui, ó. Ele veio aqui, mas só que tá em inglês, sacou? Fui lá no Google Tradutor, escrevi exatamente isso aqui que eu falei pra você. Aí, cara, ele vai gerando vários aqui, ó. É porque aqui pra baixo eu não consigo ver mais histórico. Mas ele vai gerando vários, valeu, aí eu vou botando criar, criar, até eu achar um que seja mais parecido. Esse aqui tá mais parecido e aquele outro que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Esse aqui assim, ó, tá um pouquinho mais parecido. Mas tá vendo aqui que os olhos aqui tá estranho aqui, ó? E é o que eu vou ensinar como você modificar de graça também, sacou? Você pode fazer de quem você quiser, do profissional de você, aqui eu fiz da minha esposa, tá vendo aqui, ó? Ó, cara, eu fiz vários aqui, né? Cara, ó, esse aqui também ficou bem top, mas só que ela não tem olho. Ela ficou roxa, essa... O roxo aqui não. Esse aqui ficou muito top, bem parecido, só que ela não tem essa cor de olho. Aí eu consigo modificar, que é o que eu vou ensinar pra vocês. Vocês vão abrir aí, vai estar lá no seu material também. Pra quem já é antigo aqui do canal, aqui conhece o Leonardo.ai, que ele dá créditos diários pra você fazer imagem muito top também, tá? Por isso que é importante que você se inscreva aqui no canal, que eu sempre tô trazendo novidades. Pego coisas lá de fora da gringa, traduzo. Vejo um jeito melhor aqui, trago material e tudo mais, tudo mastigado pra facilitar a sua venda, beleza? Vai estar lá no seu material também, Leonardo.ai. Se você não tem conta, você clica aqui, ó, cria a conta. Eu já tenho aqui, então ele já tá entrando direto, mas cria a conta, pô, moleza. Você pode criar com o seu próprio e-mail, tacou? Aí você vem aqui, ó, Canva IA, aqui ó, IA Canva. Você clica aqui, ele vai abrir essa página assim, do jeitinho que tá aqui. Aí você vai fazer algumas modificações, que no meu já está aqui, ó. Você vai clicar aqui em cima aqui, ó. Normalmente eu acho que ele vai estar aqui assim, ó. Ele vai estar assim, no seu, tá? Vai estar assim, ó, do jeito que tá aqui. E aqui vai estar, sei lá, pra cá assim, ó. Tá assim, no seu, tá? O que tu vai fazer, ó? Tu vai vir aqui, modificar isso aqui, ó. Vai botar isso aqui, ó. 3D, animação, estilo, estilo animação 3D. É, aqui, ó, você vai botar, vai trocar isso aqui, ó. Esse, é, Out Paint. Pronto, você vai desligar aqui, ó. Ele vai estar ligado, você vai desligar. É, aqui, você vai botar pra... Do jeito que tá aqui. Esse aqui, ó. É, 0.6. Você vai pegar, vai mudar aqui, ó. Papam, 0.6 aqui, assim, ó. Aqui, pronto. 0.6. Aí, você vai vir aqui embaixo, ó, esse Guide Dance. Sei lá como é que se pronuncia isso. Você vai colocar aqui pra 12, ó. Vai aparecer aquele avisozinho, mas tá, beleza. Você vai colocar aqui pra 12. Entendeu? É basicamente isso. Tá, cor? Recapitulando, você vai trocar aqui, ó. Clicar aqui, vai botar aqui, ó. 3D, animation, estilo, tá? Aqui, você, esse Out Paint, você vai desligar. Ele vai estar ligado, você vai desligar. E aqui, ó, esse, sei lá, opacidade. Sei lá que troço é esse aqui. Você vai botar pra, é, 0.6. Vai modificar aqui, ó. 0.6, tá? E aqui embaixo, nesse Guide Dance, sei lá, você vai botar pra 12. Pô, fez isso? Show de bola. Aí, você vai vir aqui, ó. O Upload de imagem. Você vai clicar aqui, Upload de imagem. No caso, eu vou upar aqui do meu computador. Entendeu? Vamos supor que eu quero trocar aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Quero trocar os olhos, a cor dos olhos desse aqui. Aí, tá vendo que essa paradinha aqui tá cadeadinha aqui, assim? Desse jeito aqui. Você vai pegar, vai clicar aqui, ó. Ó, e você vai colocar onde, é, tipo... Se eu quisesse mudar a letra, eu botaria pra cá. Entendeu? Como eu quero mudar os olhos, eu vou colocar aqui, ó. E você vai modificar até que tá dentro desse quadradinho aqui. Trancar ele aqui, ó. Entendeu? Vou trancar aqui nesse cadeadinho. Cliquei no cadeado. Aí, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu venho aqui. Vou botar uma parada mais perto aqui, assim. Tá vendo? E eu vou nessa... Nesse pincel aqui, ó. Nesse pincel. Aí, tu vai ajustar aqui, assim, ó. Se eu botar aqui muito grande, tá vendo que ele vai... Vai na parte dos olhos, mas vai em cima também. Mas eu quero só essa bolinha dos olhos aqui, ó. Aí, eu vou abaixar aqui o nível do pincel, né? Pra ele ficar mais coisadinho, assim. E vou selecionar, vou clicar com cuidado aqui, só o que eu quero modificar, ó. Vejo que ele passe um pouquinho a mais, tá vendo aqui, ó. Ele passa um pouquinho a mais, tá vendo? Não tem problema. Mas só que eu vou... Ele vai entender que é isso aqui, ó. Que é só a bolinha do olho dessa coisa que eu quero modificar. Vou botar aqui assim também, nessa parte branca e tal, né? Com todo cuidado aqui, você vai clicando aqui, ó. Aqui também, ó. Ah, ah, tá. Lembrando aí que o Leonardo.i dá 150 moedas por dia. Todo dia é renovado também, sacou? Então já vai aproveitando aí pra você se inscrever no canal. Pra você ficar perdendo todas as novidades que eu venho trazendo aqui. Show? E faz os três passos aí pra você já pegar todo o material aí mastigado pra você. Um pronto e etc. Show, né? Aí, tá vendo aqui, ó. Essa parte aqui assim. Ele vai mostrar aqui, é tipo, eu tenho que fazer um pronto. Mas isso aqui é bestinha. Um pronto e besta, né? Precisa ser um... Ah, mas, pô, besteira. O que que eu fiz aqui? Fui também no tradutor aqui, ó. E eu escrevi aqui, ó. O que que eu quero? Eu quero, ó. É... Olhos, ó. No estilo... Cadê? Estilo, ó. Olhos no estilo... É... Pixa. Pixa, tá? No estilo pixa. Pô. É... Olhando... Olhando para a câmera. Show? Aqui, ó. Pelo pixa, olhando para a câmera. Entendeu? Eu venho aqui, copio, ó. Copio, vou lá na paradinha aqui, ó. E escrevo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Pixa, estilo... Olhos, estilo e pixa olhando para a câmera. Aí, se eu pegar e só gerar aqui, ele vai gerar de várias cores aqui diferentes. Mas só que eu quero... Arrom... Eu quero que ele seja castanho, né? Eu posso botar ali olhos castanhos, né? Que é uma forma também, ó. Vou botar aqui, ó. Olhos... 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 Olhos castanhos. 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 Ó. Olhos castanhos. Tá vendo aqui, ó. Pronto, blá, 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 blá. Vendo? Aí eu venho e copio, pá. Joga aqui, ó. Ó. Olhos. Pronto. Ó, vou botar aqui logo a parte ali. Vou botar aqui. Essa parte de copiar isso. Aqui, ó. Pronto. Só isso aqui. Aí eu venho e gerar, ó. Vem gerar e pá. Ele pode pegar aí e colocar outras cores, além de castanho? Pode. Mas isso aqui é só eu botar aqui, ó. Em ajuste. Se eu botar em ajuste, eu escrevo o que eu não quero. Azul, papapá, eu não quero. Tá vendo? Ele mesmo assim, ó. Ele gerou outros, ó. Tá vendo? Aqui ele já tá um pouquinho melhor. Castanho, tá vendo? Ó. E esse aqui tá legal. Tá vendo? Aí ele gera quatro aqui, ó. Tá vendo aqui assim, ó. Que eu botei aqui quatro. Aí se eu aceitar aqui, show. Ele fica do jeito que tá ali, entendeu? Ah, não quero. Ó, aí eu vou cancelar aqui. Peço pra ele gerar de novo, entendeu? E assim vai, cara. O que você quiser modificar, você modifica. Que normalmente aqui, normalmente aqui são os olhos. Se você reparar aqui, os olhos aqui também tá tudo estranho. Mas é mais do boneco principal, entendeu? Às vezes fica bem estranho os olhos. Olha lá, como é que tá meio estranho. Tá vendo? Aqui eu já, se eu gostasse desse, eu peço que o cara tá com o andador, eu pegaria e fazia aquilo. Modificaria ali. Cara, mas é muito, muito top, velho. Olha aqui, ó. Tá vendo ali os olhos, o camarada ali atrás tá estranho e tal. Algumas coisas, ele é uma inteligência artificial, cara. Então a gente não pode pegar e exigir muito, mas pô, cara. Os detalhes aqui já é bizarro, velho. Os detalhes que ele coloca aqui, cara, já é muito bizarro. Olha lá. Olha isso aqui, velho. Cara, tu pode fazer do que você quiser, velho. Pô, tem uns aqui. Vou até mostrar a imagem aqui, eu acho. Consegui, pô, tem do, sei lá, luva de pedreiro. Cara, pô, tem daquele calabreso. Pô, muito interessante esse aqui, ó. Olha só que legal, velho. Tá vendo? Parece uma pegada de filme mesmo, assim, ó. Poxa, de filme. Muito top mesmo, tá? Agora vamos ver aqui como é que ficou, ó. Tá vendo? Esse aqui tá legal, velho. Esse aqui, pô, show de bola. Aí eu vou, aceito, ó. Ó, tá vendo ali, ó? Ele modificou só os olhos no estilo pixel e tal, papapá. Pronto, aí agora eu venho aqui, download, ó. Show? Muito simples, entendeu? Então espero muito, cara. Muito ter ajudado vocês aí. Você que quer fazer um seu mesmo, que bota suas características aí, tá? Que ele deixa muito, muito, muito... Olha aqui, ainda botou o nome aqui, Maia, aqui, ó. Cara, muito top, entendeu? Você pode fazer até pra empresas, pessoas assim, você vender essas imagens aí pras pessoas, entendeu? Então, cara, se inscreve aqui no canal pra você ficar podendo todas as novidades que eu venho trazendo aqui. E espero muito ter ajudado você. Até a próxima. Foi uma dica muito rápida aqui. Tamo junto, valeu.